Babi Zofi, ui, PJ, Demi Kfa Dizem que a vida não é uma festa, mas eu tô sempre no foda Minha família só mete mão na cabeça, a miúdo acorda Se vocês querem me ver em casa, então minha mãe concorda Essas horas não vou falar as neiras, xixi Mata quem mata Segunda não bebemos nada, na desta não bebemos nada Na quarta não bebemos nada, na tinta não bebemos nada Mas esta é esta, putas das profundas Ai, 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 ai Ainda não lhe esquentei Quando eu comecei a esquentar A ninguém não aguenta, só tava a gritar A vizinha são gole do bairro O puto malandro do bairro Aquele que paga e rebota Levanta a mão pra tirar o meu olhar Essa niga puxa A niga agarrada Reverta a mão, quete ou é naquele Reverta a mão, o brilho, que a empresta Reverta a mão, o homem de trova Sai satanás Sai, 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 sai o satanás Ela misturou coca com oé, ficou louca a mim oé Aqui tem sabão, tem sabão, tem sabão, tem sabão, tem sabão, tem sabão E agora vem, fica bem, só na barra, só na barra, só na barra, só na barra, só na barra Comigo, vai lá aqui Quiro lastra, meto lastra, meto lastra, meto lastra, chufa de lastra Meto lastra, tiro lastra, meto na ai, sou pengua, 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 ai sou pengua, 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 vai Dio na estra composta er, vai, tiro na asarengef o post el vale Falami coisas, vai, tiro na esbo o stick, lo passo a ti Agacha esse pé, nida, agacha esse pé Anosis Mochi Anosis Mochi NHत Pública tá pa esquentar! Esquenta... Oh! Vem tu! Vai cheio... Vem peito... Vai cheio... Vem in samanita, vem samala Vai em salamalá, Samala, Samanita Incha, tira na xe , Incha Brincada na xe, Xe Vamos lá xe, Incha! Que passage, Xe Inche dou, Dora Inche gobele A mamada Promoadka Logo Kambulilene 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 RÉ DEMISO VAMOO NAXE LÃO CHIMEÉ FACU QUE DATIMETÉ LÃO CHIME FACU QUE DATI MOÉTE LÃO CHIME FACU QUE DATI squares LÃO CHIME FACU QUE DATI kritÉ LÃO CHIME TÁ MUÉTE Merda Música EMA PFY É-Õ E aí Ah, e aí Ah, e aí Ah, ah, ah Ah, e aí Ah, e aí Ah, e aí Ah, 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 ah Adiós, o miti Sola We're getting me no potas Toma Se sei tu marebola Se sei tu marebola Se sei tu marebola Reboleo Basareo Reboleo Basareo Se sei tu marebola Oste 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 Tô Puta putaru Tem Puta cigaro Tem Tem Ba Tem Tem Ba Tem Eu tava com William Baros Chuva, dois baros Baros Já não baro e tudo Uh Eu paro dos eros de tênis Estamos papão Bolinhão, biscoito Uh O Gênio também tá aqui Durama, Beba Também está lá É nós Lá para ovo Tem Ba Tem Ba Tem Ba tem mal, tem mal, Tem mal, tem mal Tem mal, tem mal... PJBAN RIFL desse bo! 你是 castinho, que me limpa Takio tekue ba, shoota la tua gente ba Van estragar ou a barriga fecham louco, porém bada louco, fica fecham louco, porém bada Só se vifa uma vez Só se vifa uma vez Só se vifa uma vez Diom Escola E o meu primo gosta de beijar e o meu primo gosta de tocar e o meu primo gosta de abraçar e o preto lhe mete e vai e lhe tira e o preto lhe nasça e o preto lhe nasça e daquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquitaquita Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui uma vez Tá aqui, tá aqui, tá aqui sua vez Vamo lá, vamo lá, chefe Essa balada que é essa Canaça da Fernanda Viola da tia ou cara Viola, 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 Viola Solo Viola, Viola Só viola, 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 viola Tira um sequele, 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 1, 2, 3, 4 Ela tá sem fazer que não sabe dar Essa balada aqui é Sandra Ela tá sem fazer que não sabe dar Canasta da Fernanda Ela tá sem fazer que não sabe dar La base da Tia Paula Ela tá sem fazer que não sabe dar Viola da Tia Carla Eu tô com o leitonho Eu tô passando o beat Tenho brada, mas não tenho um puto Bradas que dão contributo Hoje o tropa não tá conhecendo E tá perguntando se essa tropa vem no luto Tudo pela bancada Aí se não tiramos, eu sou louco Tudo pela bancada 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 Aí tudo Castigo Ei que choco, ei que choco Ei que choco, meu puto que choco Ei que choco, ei que choco Ei que choco, meu puto que choco Você goste dessa vida Você ama dessa vida Você gosta dessa vida, você ama essa vida É cachorro, é cachorro, é cachorro como um bruto cachorro É cachorro, é cachorro, é cachorro como um nega cachorro B.J. D. M.I.T.F.A Olha bem, espera um pouco, eu vou te ensinar como se espreme Olha bem, pausa um pouco, eu vou te mostrar como se espreme Eu vou te ensinar como se espreme Eu vou te mostrar como se espreme Castigo! É cachorro, é cachorro, é cachorro como um puto cachorro É cachorro, é cachorro, é cachorro como um nega cachorro E tu gostas dessa vida? Você ama essa vida E tu gostas dessa vida? Você ama essa vida É cachorro, é cachorro, é cachorro como um puto cachorro É cachorro, é cachorro como um nega cachorro Eu trago, tenho medo dessa geração, tá a normalizar traição A outra lhe apagaram os quatro, disse que tava no grupo de Ai, 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 tu ali manda baixar, quer ficar de quatro, DJ Katana Essa é a oração das quatro, reza bebê, reza Ai reza bebê, reza, vai, reza bebê, reza Essa é a oração das quatro, reza bebê, reza Ai reza bebê, reza, vai, reza bebê, reza Essa é a oração das quatro, DJ Katana DJ Katana Então fala papai, então fala mamãe Então fala papai, então fala mamãe Então, então, então fala papai Fala, fala Minimão, você até pode me criticar Minimão, você até pode me invejar Minimão, você até pode me falar mal e falar que o meu já só gosta gelar Isso não muda nada na minha vida Isso não muda nada na minha vida Isso não muda nada na minha vida Agora é, é, agora é, agora é, ah Agora é, é, agora é, ah DJ, Bermita Mamãe, Bermita Vamos entrar pra me seguir, let's go Entra em me seguir, você vem só me seguir Entra em me seguir, você vem só me seguir Ai, você não mete, você não tira Você não quer ir só falar Ai, você não mete, você não tira Você não quer ir só falar Ai, você não mete, você não tira Você não quer ir só falar Ai, você não mete, você não tira Você não quer ir só falar Ai, você não mete, você não tira Você não quer ir só falar É só o pé do leão É só o pé, é só o pé É só o pé do leão Vem, 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 vem Atenu quilamba com viola Atenu quilamba com viola Atenu quilamba com viola Viola com vento do joão Viola com vento do joão Viola com vento do joão Já vi dentro uma vez pra cruzar Danda tipo no que anda Coisa diz que pra recola Seve loco lo macho de la bola Ése pala bate, lamba Diz no no matiu molimbi Da guta, da guta Da guta moneghe da guta Danda tipo no que anda Danda tipo no que anda Danda tipo no que anda Coisa diz que pra recola B.J. BAMB5 B.J. BAMB5 B.J. BAMB5 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 Vem Mariposta Vem Mariposa Ló Vem Mariposa Ló Vem Mariposa Ló Cavalho de 10.30 Cavalho de 10.30 Cavalho de 10.30 Cavalho de luz Último cavalo Último cavalo Último cavalo Tipo que me der, mano que me der Tipo que lê da, mano que lê da Tipo que dançar, mano que dançar Tipo que baixar, toma, vem Tipo caranguejo Mana não brinca cance Mana não vai me cance Mana não gira cance Mano não dale, não baixa Tipo caranguejo Não quero massa babada Mana não quero arroz com feijão Quero me mirando a banda Trava dura também em quem trouxe mana Vai e lhe come Vai e lhe come Vai e lhe come Vai e lhe come Toma! Que a vida urgente E a morte vem de repente Toda hora é só trabalhar Não tens tempo pra ir rodar Um conselho tão quieta Vai e lhe come 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 Ai, chefe, essa moça me viu só que já mostro rabo Perentou-se, gota, lixo, sambucado E disse, relaxa, porque tô tchessado Ninguém vem pelo que eu menti, só de lado Coloca de aleijado, mano, coloca de aleijada Mano, coloca de aleijado, mano, coloca de aleijada Mano, coloca mano, coloca mano, coloca mano Mano, com o chibado tá se chefe Mano, e o mimado tá se chefe Mano, com o do grupo tá se chefe Mano, a tropadura tá te chefe Tope no patamar, vira de um patamar, olha no patamar, chefe No patamar, no patamar, no patamar, no patamar Sobe no patamar, tira no patamar, leva no patamar, olha no patamar No patamar, no patamar, no patamar, no patamar Toma, já tô parto de certos miúdo Ficando vivo a nessa putara Ai, vou saber bem E o patamar, não é beber o patamar Todas essas bebês só querem curar Nos que tamo na mídia, sem papipocar Sucesso é nosso, temos que alcançar Capacidade é nossa, temos que explorar Com cunca mix e anis da visão Sobe no patamar, tira no patamar, leva no patamar Olha no patamar, chefe No patamar, no patamar No patamar, sobe no patamar, tira no patamar, leva no patamar Olha no patamar, no patamar Taba me fritando com apetite, me chamo de blé e mamã A conversa não terminou e o patamar que vos perturbou Dama, dom, ora, não tavam sobe No patamar, tira no patamar, leva no patamar, olha no patamar Olha no patamar, no patamar No patamar P.J. P.M.I.C.F.A. Que que é?